E olha onde eu estou hoje. Você já percebeu que eu não estou no nosso cenário, eu não estou no estúdio. Nós estamos aqui em Presidente Prudente, na Visari Hospital de Olhos. Isso aqui é enorme, é um prédio com três andares. A gente está aqui no primeiro andar, estamos chegando ainda. E vamos procurar o Dr. Claudio Vieira, oftalmologista, que vai explicar tudo pra gente, tudo o que a Visari oferece por você e pra você. Vem comigo! Eu estou aqui com o Dr. Claudio, que com certeza você aí de casa já conhece, porque está sempre conosco, tirando as suas dúvidas, dando informações. E ele vai falar um pouquinho da história da Visari Hospital de Olhos, que você viu que é gigante aqui. Nós temos três andares, não é isso, Dr. Claudio? Bom dia! Bom dia! É um prazer mais uma vez falar com vocês e poder apresentar a nossa casa. Que na verdade é lindo aqui, né? É tudo muito lindo, a gente se perde aqui dentro. A Visari foi feita de uma maneira moderna, pra gente poder aproveitar o máximo de luz que a região nos proporciona e dando qualidade pro paciente. Nós temos desde o estacionamento, todas as áreas do serviço, consultório, centro cirúrgico, salas de exame. Nós oferecemos tudo o que está relacionado à oftalmologia e nós temos dentro do hospital. É um verdadeiro hospital. E há quantos anos vocês estão aqui neste prédio? Neste prédio nós estamos agora há cinco anos. A Visari já existe há quase 16 anos, mas se tornou Visari Hospital de Olhos há cinco anos. Bom, agora fala tudo o que a Visari oferece. Discrimina um pouquinho, se é que você também não vai se perder, porque tem tanta coisa aqui. No primeiro andar tem tudo isso, no segundo andar tem tudo isso, no terceiro andar tem tudo isso. Fala um pouquinho. Bom, a Visari Hospital de Olhos é o único, eu posso dizer isso, hospital que atende emergência oftalmológica. Nós temos um convênio junto com os maiores convênios da cidade, com os hospitais. Então toda emergência oftalmológica vem para nós. Então no primeiro andar nós temos a recepção principal, o atendimento de recepcionistas do setor principal. O paciente chega pelo primeiro andar, ali ele vai fazer a sua ficha, vai passar pela etiquetagem, vai colocar uma etiqueta de cuidados e controle. Ali ele faz a pré-consulta, que são alguns exames antes da consulta, ele vai ser dilatado para que a gente possa avaliar o fundo do olho, verificar a pressão do olho. Os exames oftalmológicos, uma tomografia de córnea, tomografia de retina, tomografia do nervo, uma biometria, microscopia. Todos os exames de todos os segmentos dos olhos são feitos no primeiro andar. Lá nós temos consultórios, os consultórios médicos principais, os quatro consultórios estão lá e a recepção central. É claro que no TR nós já temos estacionamentos e nós temos também um estacionamento separado da clínica. Uma quadra da Visari, nós temos um estacionamento maior para conforto de todos os pacientes e temos estacionamento no próprio prédio. Logo logo vamos ter mais um estacionamento, porque realmente o volume de clientes, graças a Deus, e de carros estão aumentando para vir até o hospital. No segundo andar nós temos o setor do centro cirúrgico, toda a parte de laser. Nós estamos no segundo andar agora. Isso. Essa sala é a sala principal de cirurgia. Aqui nós realizamos as cirurgias de catarata, cirurgia de transplante de córnea, cirurgia de plástica ocular, cirurgia de plástica de face também nós fazemos aqui. Nós temos os aparelhos, que são os aparelhos mais modernos hoje em relação à cirurgia de catarata. Temos o Centúrio, que é um aparelho de última geração. Temos o laser para fazer cirurgia de catarata. Na outra sala, nós temos a sala para cirurgias menores, cirurgias de epiterígio ou cirurgias de glaucoma, cirurgias a laser de glaucoma. Na primeira sala do centro cirúrgico nós temos a parte de laser, que são todos os lasers. O laser para fazer implante de anel de ferrara, aplicação de crosslink, cirurgia para correção da miopia, hipermetropia, astigmatismo, tudo dentro do bloco cirúrgico. Dr. Claudio, nós já gravamos outras vezes e pelo que eu me recordo, todas as cirurgias que você já conversou conosco são rápidas, né? Todas as cirurgias que vocês realizam aqui, em quanto tempo? Bom, normalmente as cirurgias da oftalmologia, elas são rápidas. A gente não gosta de falar que são rápidas porque o paciente acha que tudo é em 2, 3 minutos. Não, ela tem um tempo. As cirurgias refrativas para a correção da miopia, hipermetropia, do astigmatismo, a cirurgia de anel, são cirurgias mais rápidas, né? São 10 a 15 minutos no máximo. As cirurgias de glaucoma, por exemplo, demoram um pouco mais. Aqui também nós realizamos na segunda sala, essa é a primeira, nós temos a segunda e a terceira sala. Na segunda sala nós fazemos a cirurgia para a correção do estrabismo, que é uma cirurgia com anestesia geral. Então nós temos mais tempo, demora um pouco mais, o paciente fica aqui em recuperação. Nós realizamos cirurgias tanto de crianças, como de adultos e como de idosos. Com ou sem anestesia, com ou sem sedação, tudo aqui no bloco cirúrgico. E também na frente do bloco cirúrgico nós temos a sala de adaptação de lente de contato e a recepção do segundo andar. Importante você ter frisado isso, né? Que vocês atendem crianças, idosos e que tudo é feito aqui, né? Tudo feito aqui na visada, só de olhos. No terceiro andar é um setor apenas de consultórios, com uma recepção também e a parte administrativa. Nossa sala de reunião, administração, departamento de contas, tudo no terceiro andar. Ou seja, no prédio todo, nos três andares, todos estão envolvidos para a oftalmologia. E me diz mais uma coisa, o paciente em todas essas cirurgias, aqui ninguém dorme. Vem, faz e vai embora para casa. O nosso hospital realmente é um hospital de olhos. Nós recebemos o credenciamento há dois anos, junto ao Ministério da Saúde. E nós também somos a primeira clínica particular a fazer transplante de córnea, aqui em Presidente Prudente, em toda a nossa região. Então, hoje, a Visar e o Hospital de Olhos, ela é realmente um hospital. Que a gente fala de hospital dia. O paciente normalmente chega de manhã e sai no final da tarde. Ele pode dormir no hospital? Sim, é um hospital e tem estrutura para isso. Nós temos salas de recuperação, quartos para internação. Ele pode, mas normalmente nossos pacientes entram de manhã e saem até o final da tarde. Olha, parabéns, mas parabéns mesmo. E eu me sinto lisonjeada em poder estar aqui, levar tudo isso para a nossa população, para toda a região de Presidente Prudente. De tudo isso que você falou. Quer deixar mais algum recado? E assim, tem algumas novidades em relação à visão, a tudo isso? Não, eu que fico muito feliz de ser parceiro e ter essa família toda parceira da Visar e também. A Visar e está nós todos, os colegas, tanto eu como os outros colegas, como os funcionários. A gente está em constante treinamento. Todos os funcionários passam por treinamento, cada um na sua área e também na área específica, para a aprendizagem, a lidar com os aparelhos, para lidar com os pacientes, para a recepção desses pacientes. É claro que por ser um hospital que atende emergência, às vezes nós temos um, demora-se um pouco mais. O paciente tem que esperar um pouco mais, porque nós temos a emergência para atender, o paciente idoso, o paciente mais jovem, o paciente, a criança. Então, às vezes pode ter esse tempo de espera. Você tem que dilatar, fazer todos os exames, o paciente entra para a consulta já com 3, 4 exames. Coisa normal. Isso. Então, normalmente pode acontecer isso. Mas a Visar está preparada para atender tudo o que é necessário em relação à oftalmologia. Os lasers de última geração, acabamos de adquirir mais um, que é o Phantom Laser. É uma cirurgia extremamente delicada, extremamente rápida em relação aos outros e muito pouco invasiva, que é o que tem de mais moderno hoje. O laser do glaucoma, estamos na segunda geração de laser de glaucoma, que tem dados resultados excelentes. Os colegas também, todos nós, estamos constantemente em congresso para aprender, estudar e se habilitar cada vez mais. Obrigada mais uma vez. Bom dia, obrigado a todos. Um abraço. Hoje você conheceu a Visar, hospital de olhos, e eu encerro o programa aqui. Espero por você sábado, na tela do SBT. Um beijo, tchau, tchau.